Gente, boa tarde. Nós entramos agora na nossa aula. Vai ser a nossa quinta, na nossa sexta aula sobre doenças mentais, né? E hoje nós estamos explanando aí com relação aos medicamentos, né? Que aí eles são utilizados, aqueles medicamentos essenciais na área da saúde, na saúde mental. E que é muito dispersado nas nossas redes básicas, né? Nos postos de saúde, no hospital. São aqueles medicamentos que têm mais acesso aos pacientes da rede do SUS, tá? E aí eu pedi para os alunos, para eles escolherem quais seriam os medicamentos que eles vão explicar para a gente. Eu perguntei para eles, eu quero só que eles digam o nome do medicamento e qual é a indicação desse medicamento. Tá? Então, fica por ordem de vocês. A fala pode começar, quem quiser começar. Esse é o clorofomazina, né? Isso. Quantos miligramas? Isso. Alguém concorda? Gostaria de acrescentar alguma coisa a mais sobre o clorofomazina? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? A explicação dele, Angela, ficou bem explícita para vocês. Quais são as indicações? Quais são as contra-indicações? Gostaria que digitasse, respondesse. É uma aula, assim, um pouco, como se fosse um debate, né? Na verdade, professor e aluno. A gente estava esperando essa aula há uns dois dias que a gente vem adiando, né? E eu gostaria muito que vocês participassem. Apesar da gente estar em menos número de alunos hoje, mas o importante é que a gente não desista. O conhecimento é de cada um. Cada um é que vai levar o seu conhecimento para frente, né? Não é nas costas do próximo. Então, tem mais alguém que gostaria de se pronunciar, falar sobre algum medicamento? Pode escolher o medicamento. Carbamazepina. Certo. E qual é o nome dele? E se eu não achar como carbamazepina, qual é o nome que eu poderia estar chamando ele? Muito bem, o Tegra é tolo. Mais alguém? Vamo, Lula, gostaria de se pronunciar. Luísa, Sara, Natália, Nathanael. Saia, Sara, saiu. Então tá, gente. Tudo bem. Viva a mesa. Então vamos iniciar a nossa aula, né? Vamos passar pra frente. Nós paramos. No 13, não foi? Foi no 13? Alguém lembra? Agorofobia. É. Fobia específica isolada. É, nós paramos no 13. Foi aqui mesmo. Então vamos lá. É, hoje, essa aula, né, nós produzimos ela, né, e é a continuidade, né, da aula de ontem com relação às saúdes mentais, né, com relação aos medicamentos, né, com relação às patologias, porque a gente tá envolvendo a medicação e tá envolvendo as patologias pra vocês estarem fazendo uma correlação, porque aqui primeiro eu coloquei os medicamentos na frente das patologias, é, para que vocês, é, ao ler, é, a bula desses medicamentos, a, ao passo que você vai ouvindo o professor falar com relação cada patologia, você vai conseguindo identificar aquele medicamento, olha, aquele ali também serve pra essa, olha, aquele ali também serve pra aquela, olha, o Fernegan é um medicamento assim, assim, assado, que é o mesmo cloridrato de prometazina, 25 miligramas, que ele pode ser incomprimido, ele pode ser injetável, ele é administrado intramuscular, pacientes que tá tendo crises, crises nervosas, né, e aí a gente administra esse Fernegan pra que ele adormeça, pra que ele fique um pouco mais calmo, né, então, a atuação dele é muito rápida no sistema nervoso e o paciente dorme, né, então, assim, é pra você fazer, assim, uma correlação mesmo da patologia com os medicamentos, tá, e aí a gente vai aqui falar sobre as fobias, que são transtornos fóbicos, ansiosos, né, aquelas pessoas que têm bastante ansiedade, tudo se torna pra ela uma coisa bem obsessiva com relação à ansiedade, então, ela tem fobia, mas ela tem uma fobia de ansiedades, vamos lá conhecer, tem várias, né, a gente vai exemplificar algumas, a fobia em si, né, ela pode ser definida como um medo irracional, né, não racional, mas irracional, diante de uma situação ou um objeto, né, que não apresenta qualquer perigo para essa pessoa, mas como a fobia está sendo definida como uma coisa irracional, para ela, aquilo ali está acontecendo, tá, para ela, aquele objeto ali, ele é perigoso, ela está vendo, ela pode olhar e enxergar um policial na frente dela, né, ou um bandido na frente dela armado, ou ela pode estar evidenciando uma cobra bem grande e que vai picar ela, que vai pegar ela, vai correr atrás dela, entendeu? Então, são fobias que a pessoa tem, tem pensamentos acelerados, né, bem adiantados, e ela enxerga objetos que não existem. E aí, as fobias são acompanhadas de uma ansiedade, né, é importante essa ansiedade, e também, frequentemente, através de uma depressão. Pacientes deprimidos, né, apresentam também a fobia, e frequentemente, né, esses pacientes com depressão, eles vão lá desenvolver também esse outro transtorno, que são os transtornos fóbicos ansiosos, né, através dessas fobias, elas vêm acompanhadas aí da ansiedade, através da ansiedade desenvolve a depressão, e através da depressão se torna aí um transtorno fóbico ansiosos. constituem um grupo de doenças mentais onde a ansiedade é ligada predominantemente a uma situação ou objeto. Tá? Há três tipos principais de fobia. Há esses três tipos principais de fobia, mas até que vocês conseguiram evidenciar o que seria uma fobia, primeiro que a pessoa que apresenta uma fobia exacerbada, né, exagerada, como queiram entender, ela vai, ela é uma pessoa que tem uma visão, uma detecção irracional, né, ela vê um objeto e ela tem certeza que aquele objeto ali está se movendo, ou pode estar falando com ela, seja o que for, tá? E aí, após ela ter essa fobia, ela passa a desenvolver, ela vem acompanhada de uma ansiedade e através dessa ansiedade, ela desenvolve uma depressão, porque ela começa a sentir medo, a fobia, ela se retrai, ela está com medo, dali, ela começa a ter aquela ansiedade do medo a qual ela está desenvolvendo, e aí, ao longo prazo, ela passa a desenvolver aí esse, a depressão, que se torna aí um emaranhado de transtornos que a gente chama de transtornos fóbicos ansiosos, tá? E aí, eles vão constituir grupos de doenças mentais, a qual nós vamos conhecer os três tipos principais de fobia? Até aqui, tudo bem? Tá bem claro? Pode só escrever também, tá, gente? Obrigada. Sim, deixa eu falar. Então, nós temos a primeira, que é a agarofobia, né? A agarofobia inclui medo de espaço aberto. Então, se uma pessoa chegar pra você e disser assim, mano, eu morro de medo de ficar aqui no espaço aberto, pode passar um bandido, pode passar alguém, pode, sabe? Qualquer coisa parecida em que ela vá te relacionar com uma expansibilidade, assim, de um lugar onde ela se sinta muito exposta, né? Ela tem esse problema, essa fobia chamada agarofobia. E aí, da presença de multidões, da dificuldade de escapar rapidamente, porque ela procura uma fuga, né? Ela tenta imaginar uma fuga, como é que ela vai sair daquele lugar, como é que ela vai sair do meio daquela multidão e ela fica disparatinada, muitas das vezes põe a mão na cabeça, né? E tem muitos deles que começam a gritar, né? E aí, gritando, a multidão se afasta, né, gente? Fica mais fácil pra ela fugir do local, fugir dali daquela sensação ruim que ela tá sentindo naquele momento. Rapidamente, para o local seguro, em geral, a própria casa. então, essa pessoa, boa tarde, Gueliane, seja bem-vinda à aula, que desenvolve essa garofobia, ela tem uma certa, ela tem uma grande dificuldade de convivência, o que vocês acham? Porque a qualquer hora, a qualquer momento, ela pode simplesmente surtar, né? E aí, ela vai, ela sai tranquila, vai fazer compras, mas aí, começa aquela aglomeração, aquela multidão, ela vem entrar, bate um desespero, ela começa a procurar um método de fuga, boa tarde. Tranquilo, Gueliane, começamos agora, tá? E aí, o que que acontece? Ela procura uma fuga e ela consegue até chegar em sua casa. E nós temos a fobia social, e isso aqueles que conseguem, tá, gente? Que muitas das vezes, quando é evidenciado na rua, a gente chama o SAMU, né? Fala que tem uma pessoa assim, assim, descreve a situação a qual essa pessoa está mostrando, né? O que que ela tá dizendo, né? Se ela tá com palavras repetidas, né? O que que ela repete, o que que ela diz que tá vendo? E aí, você fala pro atendente do SAMU. Boa tarde, Charles, chega, vem vindo. E aí, o que que acontece? A gente, perdi a linha. Você comunica ao SAMU, né? Qual que é os sintomas que esse paciente tá sentindo, e aí, automaticamente, ele já vai entender que é um paciente que sofre de um transtorno social, né? Um transtorno ali que ele, em meio à multidão, ele começou a surtar, né? A dar um, a ter um desequilíbrio, né? Ter um descontrole do seu mecanismo de defesa, do seu mecanismo de força, de compreender, né? Tudo isso pra ela se apaga. E a fobia social, nesse caso, a pessoa tem medo de se expor a outras pessoas, ela não gosta de ter pessoas diferenciadas, outras pessoas que não sejam a pessoa próxima dela, familiar, né? Que se encontram em grupos, ou grandes grupos, ou grupos pequenos, ou até mesmo um visitante que vai na casa dela. Aí, por exemplo, a mãe chama, vou dar um nome pra ela, é Ana. Ana, vem aqui, Ana, fulano chegou, ela não vai, ela não vai, ela não gosta, ela não se sente bem, ela prefere ficar no canto dela, tá? E tem também as fobias específicas, né? Ou aquelas fobias isoladas, que acontecem isoladamente, né? Que a gente vai tá citando aqui. como o próprio nome como o próprio nome já diz, né? Que é uma, pra gravação, né? Fobias específicas ou isoladas, como o próprio nome diz, são fobias restritas, né? A uma situação ou um objeto altamente específico, né? tais como animais inofensivos, né? Que a gente fala que é zoofobia. Por exemplo, gente, eu tenho, eu não falo nem que é fobia, eu tenho medo de rã, rã, qualquer espécie, rã, sapto, cururu, sem ser cururu, qualquer um deles que apareça na minha frente, a única coisa que eu sei fazer é correr. Eu corro, 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 ainda só bater na mão, assim, nas costas, pra ver se não pulou em cima de mim. Mas minha mãe disse que é desde pequena eu tenho medo de rã, né? Então, e a minha, a minha outra irmã também tem medo, a outra também tem medo, só tem duas que não tem medo, né? Então, assim, a gente não é meio que um medo, eu tenho um pavor, eu não gosto de ver, eu tenho um nojo, né? Eu tenho, assim, uma coisa que eu não quero pra mim, perto de mim. Então, eu posso dizer que é um tipo de fobia, né? Que a gente desenvolve por ter o medo daquele animal. Ó, se eu ver uma rã, eu vou ter mais medo do que se eu chegar a ver uma cobra, por exemplo. É um exemplo bem, né? Eu ver uma cobra, vai ser pior, tem uma cobra ali, né? Tem que resolver o problema. Mas se eu ver uma rã, Deus o livre, derruba a casa. Então, é mais ou menos desse jeito. Então, cada um, cada ser humano desenvolve diferenciada a sua fobia, é uma fobia específica. No caso aqui, quando fala de animais, a gente diz que aquela pessoa tem uma fobia chamada zoofobia, né? E tem também aquelas pessoas que tem de altura, né? Que a gente vai chamar que é uma acrofobia. São pacientes que tem, são pessoas que desenvolveram a acrofobia, que tem medo de altura, né? E aí, trovões, né? Relâmpago, tem pessoas que se trancam, cobram as panelas, né? De alumínio, para não dar reflexo, se cobre de baixo com cobertor. É mais ou menos desse jeito. Assiste um filme, né? Com relação a isso. E foi muito interessante isso na faculdade. Tudo que, tudo que reluzia, tudo que mostrava luz, ela ia lá e tampava, escondia, colocava um pano, ela tinha um monte de pano preto. Entendeu? Então, assim, o medo do trovão, do raio. Eu vou... Espera aí que eu vou ler, tá, Isma? Porque esse tipo de fobia parece, né, dizer algo mais racional, ter medo de algo que tem, te apresenta um perigo de certa forma que aparece, que ela vê, que ela enxerga, né? Sim. Com certeza, ela é, sim, uma fobia racional. Ela está observando. A garofobia, não. Ela é irracional porque a pessoa, ela está imaginando, é uma imaginação que ela criou no seu cérebro, né? Ela desenvolveu aquela imaginação e ela acha que ela está, assim, vendo aquilo ali, ela está observando aquilo ali, tá? Totalmente diferente da fobia específica, porque eu quis dizer específica porque ela está especificando, né? No caso, a garofobia de altura, está especificando, né? A de animais, né, que é onofensivos, né, aqueles animais que não fazem mal a ninguém, zoofobia. Trovões e relâmpago, astrofobia. Então, eu sei, a gente sabe, todo mundo sabe que o sapino não vai fazer mal nenhum deles, né? Só se você for lá mexer com ele. Então, eu sou uma pessoa racional, eu entendo, tenho um entendimento disso, mas não quero perto de mim. Eu conheci uma senhora que tinha medo de... Ela tinha um canteiro muito bonito, mas medo daquelas lagartas verdes que aparecem no couve, só que não é aquela verdinha mesmo do couve, é uma bem maior, assim, que ela tem uns foros, negócios grandes, assim, e ela, quando via, ela gritava. Um dia, ela gritou tanto que ela escorregou, virou pra trás, com escada e tudo, que a parte onde era o local onde ela plantava, plantava as suas verduras era bem alta, ela subia na escadinha, né? Porque ela também criava galinha, esse tipo de coisa assim. E aí, gente, só deu a gente correndo pra socorrer ela e graças a Deus ela não teve nenhuma fratura, porque ela já era uma idosa, né? Mas, quando a gente chegou lá e perguntou o que houve, ela disse que tinha acabado de ver uma lagarta, uma lagarta, né? Uma lagarta verde, uma lagarta verde. Aí, a filha dela disse, ela tem... Porque ela tem medo, digo, ela tem medo e tem canteiro. Ela tá procurando, né? E aí, tá, tudo bem. Só que pra outras pessoas, pra mim, eu já entendi, a gente já sabia, né? Que era algum tipo de fobia, mas, pra outras pessoas, alguns criticam, né? Medo de um aí, fala e tal, aí vai julgar. Gente, não, não, isso não é legal. Ó, aquilo que a pessoa relata pra você, que ela diz pra você, olha, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo, né? Eu não gosto disso, eu não me sinto bem com isso. Ela tá falando uma dificuldade, uma deficiência que ela tem. Então, eu entendo assim, que não cabe a mim subjugar ela, porque, de um certo modo, ela pode, ela pode ter um problema neural, né? Um problema psicológico, que eu não sou médica pra tá, dando diagnóstico, mas eu sou uma pessoa que estudei e tenho esse entendimento de que qualquer pessoa pode estar hoje com o seu estado mental totalmente equilibrado e amanhã, amanhã, simplesmente, ele surtar e ele se totalmente desequilibrar, perder noção de tudo até dele mesmo, entendeu? Então, assim, aquilo que é pequeno pra dentro da saúde mental, aqui que denota uma coisa pequena, na verdade, ela talvez não seja, seja uma coisa bem maior, né? Mas, naquele momento, você só consegue evidenciar aquele pontinho, né? E aí, numa certa forma, lá na frente estoura. E aí, você vai observar e ver que a pessoa realmente tinha um problema, né? Tava desenvolvendo um problema, tinha uma dificuldade e muitas das vezes em casa mesmo, no lar mesmo, os familiares não aceitam. É a mania de julgar. Ah, isso é besteira. Ah, isso é isso. Ah, isso é aquilo. Ah, isso é... Que nem eu falei ontem, ah, é preguiçosa, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Mas você não tá... Você parou e foi lá e perguntou, tá acontecendo alguma coisa com você? Porque mesmo que você pergunte assim, vai ser difícil da pessoa responder. Ela vai ficar meio que no canto dela. Aí ela vai dizer não, né? Não, tá tudo bem. Mas aí, com mais jeito, se você tiver aquele jeito mais calmo e paciente em esperar, vai chegar uma hora que você vai dizer assim, se for uma filha, por exemplo, filho, meu filho, você mudou, tá sim acontecendo, você não quer dividir comigo, né? Eu quero te ajudar, eu quero saber o que tá acontecendo, mas pra mim te ajudar, eu preciso saber, né? Preciso que você fale pra mim. E aí, você abre um espaço de confiança, e aí você diz, pode confiar em mim, fale pra mim, né? Ou até mesmo você com seu irmão, com a sua irmã, né? qualquer pessoa que você ache que você consegue ter uma intimidade com relação, não intimidade de, de uma intimidade da simbologia da palavra, mas sim com relação a você ter, ganhar a confiança daquela pessoa para que ela se abra e consiga dizer pra você o que ela tá sentindo naquele momento, né? Então, relâmpados são astrofobia, né? É voar, né? espaços fechados, né? Aí são claustrofobia. Olha só, é claustrofobia aquelas pessoas que têm medo de voar, na verdade, nós não voamos, O ser humano não voa. E de espaços fechados, né? E doenças nasofobia, né? Que essas doenças nasofobia são de dentista, né? De sangue e entre outras que podem ainda existir, né? Olha, dentista, toda criança tem um pavorzinho por causa da máquina, né? Aquela maquininha fazinha, né? Que incomoda um pouco. E tem alunos que quando vão pro curso, né? Fazer o curso de técnico ou até mesmo a faculdade, no primeiro dia que ele tem um contato com sangue, ele desmaia, né? Tem pessoas que desmaiam, tem pessoa que não, nunca teve contato assim, de ver aquele sangue e aí de uma certa forma desmaia, né? Não quer dizer que ele tenha esse problema, mas se ele reincindir, né? Se acontecer todas as vezes em que ele visualizar o sangue, aí sim você pode dizer que essa pessoa, ela sofre de uma fobia chamada nosofobia, tá? Amenazo não, tá gente? É nosofobia, é um ó. aqui tudo bem? Transtornos de ansiedade, olha, eu já coloquei uma imagem, já pra vocês imaginar como é que é a ansiedade, né? Começa a roer a unha, né? Aí daqui um pouco não tem mais unha no pé, aí fica roçando um pé no outro até quebrar as unhas tudinho do pé, né? Tirar tudinho, arrancar, né? Tá aquela ansiedade e tem pessoas que fazem assim, ela roia e passa aqui na roupa, aí de novo, aí passa aqui na roupa, onde ela sente que tá arranhando, que ainda tem alguma coisa que ela possa arrancar, ela vai fazer de novo, ela vai, é um, e aquilo ela tá com aquele pensamento, ela tá com aquilo na cabeça, ela quer resolver, ela quer resolver, aquilo precisa resolver, e torna-se meio que uma coisa que não tem nem necessidade dela tanto se alterar, a chegar a ter esse transtorno, né? E ele elevar e ela chegar a desenvolver aí uma ansiedade agressivamente, a gente chama de ansiedade compulsiva, né? Então, mas é um transtorno, tá? A ansiedade, ela torna-se um transtorno mental, um transtorno, é um déficit de, de, alguma área do teu cérebro, né? Alguma coisa que acontece, que as tuas sinapses não conseguem liberar o hormônio, né? O hormônio do relaxamento, né? Aquele hormônio maravilhoso que te deixa relaxado, alegre, é, é, tira toda a tensão, né? De uma certa forma, ela bloqueia pra que não chegue, né? É, ao seu caminho final, qual ele deve chegar e ser uma pessoa normal assim, que nem eu, você, tranquilo, né? Vamos passar mais aqui pra frente. É, aqui eu coloquei só um pouquinho no texto pra, pra mostrar, né? Pra vocês identificar, quais são os principais transtornos de fobia. aqui a ansiedade, né? De fobia não, da ansiedade, perdão. A ansiedade é um estado emocional de apreensão, você fica muito apreensivo, você fica muito, muito, com uma expectativa muito grande de que algo ruim aconteça, acompanhado por várias reações físicas e mentais desconfortáveis. Então, as reações físicas, a gente pode roer a unha, pode rasgar a roupa, pode arrancar a unha, tem gente que arranca a unha, né? Arranca até, até arranca ela inteira, né? Consegue arrancar. Tem pessoas que se, se automutila, né? A ansiedade é tão grande, o nervoso é tão grande que ele se automutila, ele se, ele acha que aquilo ali vai fazer com que ele resolva aquele problema, aquela situação que tá distorcendo a memória dele, a mente dele, aquela expectativa de que aquilo ruim que tá acontecendo é por causa de alguma coisa e ela fixa naquilo, e aí, essas reações físicas e mentais desconfortáveis que ela vai desenvolver, vai levar ela aí a esse transtorno excessivo, né? Então, os principais transtornos de ansiedade são síndrome do pânico, fobia específica, fobia social, estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo e distúrbios da ansiedade generalizada, tá? Então, essa ansiedade em si, né? Pra quem não, acho que vocês lembram as patologias, quais são elas? No caso aqui, transtorno obsessivo compulsivo, Todo mundo sabe que é o toque, né? Aquele transtorno ao qual a pessoa faz, faz as repetições, né? Repete tudo até ele entender o mecanismo ao qual tá dizendo pra ele que ele precisa repetir aquilo ali, até uma certa fase, depois que ele repetir, fica tudo bem, né? E aí, até chegar um distúrbio da ansiedade generalizada, que esse distúrbio da ansiedade generalizada é que faz com que a pessoa perca totalmente o controle, né? O controle dela, o controle em si, ela torna-se uma pessoa totalmente descontrolada, e muitas das vezes, gente, essas pessoas, elas se escondem, elas vivem presas dentro de casa porque sabem que qualquer hora ela pode chegar a ter aí esse princípio de ansiedade excessiva, compulsiva, e ela pode ser agressiva, tá? Ela pode chegar a agredir alguém e assim sucessivamente a depender do caso de cada paciente, cada organismo denota alguma coisa, né? É diferente o meu sistema emocional, o meu sistema nervoso, o meu sistema nervoso central, né? O meu sistema que equilibra a toda a estrutura, toda a musculatura, tudo, demanda aqui do meu cérebro, né? Vem tudo das regiões do cérebro. Então, eu coloquei aqui essa imagem, né? Na depressão, como se ela tivesse se dispersando, né? Eu poderia até fazer aqui um desenho de um emaranhado de ramificações da sinapse, né? Como se ela estivesse se dispersando, se afastando, né? Havendo aquela aquela é um conjunto, aquela desconjunção, né? Aquela separação e aí você começa a perder o controle. Porque o que era para estar seguindo de uma forma de linha reta, controlada, de uma certa forma, desviou e ali tornou-se um bloqueio. E esse bloqueio fez com que certas sinapses não recebessem essa resposta neural, né? E aí essa pessoa perde totalmente o controle de si, a ansiedade começa a invadir e comandar todo o sistema nervoso central dela, né? E até ela conseguir receber uma ajuda, tomar uma medicação para que ela possa se acalmar, né? Quando você observar ter uma pessoa que estiver apresentando qualquer tipo de transtorno, que você sinta até medo, né? A pessoa está gritando, a pessoa está correndo, o que tal, sei lá, qualquer coisa que você veja, que você possa se aproximar dessa pessoa para tentar acalmar ela, você ensina, você pede para ela para que ela faça isso, repita seis vezes, assim, ela inspira, aí conta, trinta segundos, aí solta de novo, inspira, trinta segundos, aí solta de novo lentamente, tá? Até, porque ela de primeira ela não vai conseguir soltar lentamente, né? A respiração, ela vai soltar com mais força, mas aos poucos, nas repetições, para acalmar ela, para acalmar aquela ansiedade dela, ela vai, aí você pede para ela segurar, segura um pouco, agora você vai soltando devagarzinho, isso faz com que a pessoa se acalme, existe aplicativos, tá, gente? Tem no Play Store, tem no iOS, né? Eu não estou fazendo propaganda aqui de telefone, é só para dar uma uma esplanada maior no conhecimento, tem aplicativos que você baixa e quando você se sente um pouco, um tanto ansioso, aí você aperta naquele botão, aí ela vai dizer, inspire, segura um pouquinho aí, relaxa, vai devagar, então com a palavra da mulher vai falando e você vai se acalmando e fazendo toda essa tua musculatura começar a diminuir o batimento cardíaco, porque o que acontece, acelera o batimento cardíaco, você começa a respirar muito rápido, profundamente, aquela ansiedade te deixa acelerado e tu precisa desacelerar, tá? E aí dessa forma, é uma forma terapêutica, né? De você estar pedindo para o paciente fazer, né? No hospital, ele deu entrada numa clínica, alguma coisa assim e de uma certa forma ele tá muito ansioso, pode ser qualquer tipo de pessoa que esteja nervosa, esteja ansiosa, você pede para estar fazendo esse ciclo aí, já ativo, era tipo, é, quando vocês falam que eu não consigo ler, eu vou aqui, tá? Eu vou buscar aqui, porque, é, senão não deixa, às vezes não há tempo eu ler, é, já ativo, era um tipo de crise, não era toda vez, algumas vezes menos assustadores e outras não, tá? Mas era a crise de ansiedade que você fala, que você sentia, né? Aí ficava suada, as mãos suavam, né? Começava a respirar mais rápido, tinha essa amplitude da respiração, aumento, né? Da, da respiração, você começa, a gente até pensa que essa pessoa já está totalmente despneica, né? Porque ela está puxando muito rápido, né? Por isso que a gente tem que chegar e intervir, conversar, tentar acalmar de uma certa forma, mesmo que alguns, só medicamentos, mais a gente tenta, vai que a gente consegue, né? Até chegar ajuda, até ajuda chegar, o socorro chegar, você tenta, de qualquer maneira, amenizar aquela situação, tá? E aí aqui, é uma doença mental que se caracteriza por tristeza, mais marcada ou prolongada, né? Perdas de interesses, né? Por atividades habitualmente, sentidas como agradáveis, né? Olha só, eu estou falando da depressão. A depressão, para chegar a ela, ela desencadeou a ansiedade, qual foi o tipo de ansiedade que ela desencadeou? A ansiedade generalizada, tá? E aí, através da ansiedade generalizada, ela já desencadeou uma depressão, e essa depressão fez com que ela começasse a mostrar os sintomas verdadeiros aos quais estavam presos. Ela começa a caracterizar uma tristeza profunda e ela diz pra você, eu já desisti de mim, né? Eu queria morrer, eu não queria estar mais aqui, né? Ela tem e perde todo o interesse, né? Habitualmente, nos sentidos, como se sentir agradável, né? Ela perde a energia ou ela se sente muito cansada, ela fica cansada facilmente, né? Um cansaço fácil, prefere ficar ali no leito, totalmente letárgica, né? E aí, a depressão, ela pode afetar pessoas de todas as idades, tá, gente? Desde a infância, a terceira idade, até a terceira idade, a depressão pode chegar a atingir essas pessoas. E se ela não for tratada, pode conduzir aí àquele, aquela situação a qual ninguém gostaria, que é o suicídio, né? Que é uma consequência frequente das pessoas deprimidas, né? As pessoas depressivas, né? E a depressão pode ser episódica, né? Recorrente ou crônica. Quando fala assim episódica, né? Vai dizer que é quando está ocorrendo ali um episódio recorrente, por exemplo, aconteceu hoje, aí passa um mês, dois, aí aquela pessoa desenvolveu de novo, né? Ela começou a se demonstrar deprimida, se sentia assim, tinha muita vontade de se cuidar, não está penteando os cabelos, a cor levanta de manhã e continua com a mesma roupa, né? E aí, vai indo aos poucos, isso são aquelas depressões episódicas, né? Que acontecem, e tem as recorrentes, né? Que são mais rápidas, né? Elas não demoram tanto quanto as de episódio. Ela tem mais aquela recorrência, né? Ela é mais recorrente, ela vai e vem, né? Com mais facilidade, com mais rapidez, né? Hoje ela está sorrindo, feliz para a vida. Amanhã ela acorda totalmente deprimida e ela não quer ver ninguém, ela não quer falar com ninguém. E quando chega a depressão crônica é quando a pessoa, ela realmente se entrega a patologia e aí ela não fala mais, tem pessoas que não falam, não comem, não querem beber água, não querem comer, não querem mais nada, né? É uma fase já bem temerosa que você tem que já estar com esse paciente muito antes disso, já procurar aí ajuda de alguém com conhecimento, né? Na área da saúde, pedir ajuda mesmo, porque o paciente deprimido, ele com a mente dele, ele pensa em muitas coisas muito rápido, um dos episódios em que ele mais vai pensar é que ele acha que não tem mais necessidade dele estar existindo, né? Eu não vejo uma necessidade de eu estar aqui, então eu vou tirar minha vida e é assim que acontece, né? São relatos que a gente escuta muito deles lá, né? Que muitos que estão lá já tentaram, né? De uma certa forma, lá que eu digo, gente, é no hospital, né? Que faz o tratamento de pacientes com transtornos mentais, aqui a gente dá referência ao OSMAC, e os fatores de risco que isso pode estar ocorrendo com relação a esses três episódios da depressão, né? Pessoas com episódios de depressão no passado, né? Ela já teve uma depressão no passado e essa depressão voltou de uma certa forma, né? Por isso que eu disse, olha, é uma coisa que ela vai, vem um mês, dois meses, pode até levar anos, mas ela foi deprimida e voltou, ela tratou ou ela mesmo passou e aí volta de novo com aquela mesma situação, daquele mesmo jeito e aí você identifica que ela voltou mesmo a desenvolver, a demonstrar que está com a depressão novamente. quem vai prestar atenção? A família, né? Quem está próximo dela. E a pessoa com história familiar de depressão. Se você tem pessoas na família que já desenvolveu depressão, que já desenvolveu qualquer tipo de distúrbio com relação à saúde mental, ela, você pode sim chegar a desenvolver uma depressão. Pessoas de gênero feminino, né? A depressão é mais frequente nas mulheres, Porque as mulheres são mais efetivas, né? A gente carrega, a gente leva uma carga muito grande de afetividade, né? E aí, tudo pra gente tem que ser amoroso, Acalentoso, né? Já o homem não, ele é um tanto quanto mais difícil de desenvolver a depressão, mas quando ele cai na depressão, se torna até mais difícil o tratamento para o homem do que para a mulher, tá, gente? Eu acabei de receber uma aula aqui de vocês, já já eu posto, tá? E aí, ao longo de toda a vida, mas em especial durante a adolescência, olha só, em especial durante a adolescência, quem de vocês aí não já ouviu ou já viu situações ou já assistiu no jornal, na TV, jovens, lindas, maravilhosas, que é uma vida pela frente, que tá tranquila, que vive bem, que tem de tudo, que tem um pai, que tem a mãe, que tem, mas ela, de uma certa maneira, ela decidiu que ela não queria mais por causa da doença, né? Ela quis desistir, porque pra ela, ela não conseguiria mais, ela não consegue se libertar. e aí também, no primeiro ano após o parto, aquela mulher teve um parto, pode ter sido um parto traumatizado, né? Mas ela não chegou, né? A desenvolver aí logo de imediato. De imediato, ela não apresentou nada, tava super tranquila. Mas ao passar do tempo, ela vai desenvolver e ela vai demonstrar essa depressão, porque ela adquiriu de uma certa forma, ocorreu um desequilíbrio durante o parto dela e aí ela desencadeou aí um processo de depressão. Na menopausa e pós-menopausa também, as mulheres, né? Tendem a desenvolver a depressão. Por quê, gente? Prestem atenção que todas essas fases as quais eu citei é quando as mulheres produzem mais hormônios, né? Ou quando elas diminuem mais a faixa etária delas de produção de alguns tipos de hormônios, certo? Por exemplo, na adolescência, a menina tá saindo da infância, né? e tá entrando na pré-adolescência, né? Na adolescência em si, ela já começa na escola a se conhecer, né? E aí, ela pode desencadear durante isso porque ela começa o processo, o hormônio começa a produzir com mais aceleração, porque tem o hormônio nos seios, né? A mama vai começar a maturar o sexo dela, né? A sexualidade da mulher com relação aos órgãos, né? Genitais começam a produzir mais rápido porque ela está se formando, então, é uma gama de hormônio que essa pessoa, essa adolescente está lutando. Por isso que nessa época eles ficam muito mais agressivos, qualquer coisa que você cobra a eles, eles... a primeira palavra é assim, ah, mãe, deixa isso pra lá, não sei o que, não sei o que. Tu nem terminou a frase e ele já está mandando tu parar, né? Você pede, por exemplo, faz isso assim, assim, vai, mas vai, mas vai falando, vai reclamando, vai fazendo, falando alguma coisa, então, já é demonstrando que ele começou a entrar naquela fase em que a adolescência a gente chama que é aborrecência, né? porque os adolescentes chegam a aborrecer os pais, mas na verdade eles estão passando por um trama, uma transformação hormonal, né? E aí, tem alguns que desenvolvem a depressão justamente por não conseguir receber aquele hormônio ou acontece um bloqueio e aí, principalmente, o hormônio da dopamina não consegue chegar de uma certa forma onde ela deveria chegar, que é pra estar dando esse up, né? Essa emoção levantando o astral dessa pessoa, né? Tem essa dificuldade. E aí, pessoas que sofrem qualquer tipo de perda significativa, né? Mas, habitualmente, a perda de alguém próximo, aquelas pessoas que chegam a perder um parente, né? Um familiar, né? Não aguenta a dor, né? Não aguenta, não suporta aquela dor. Então, ela se entrega, né? De uma certa forma e o choro, né? Aquele choro pavoroso, aquela emoção que ela vai construindo dentro de si faz com que ela comece começa a sofrer, a entrar nos episódios, né? De ansiedade e vai crescendo e vai aumentando quando você depara, ela já está num processo de depressão profunda porque ela já se entregou àquele estado emocional ao qual ela iniciou, né? Então, tem uma frase que a gente escuta de vez em quando que fala assim que a mente do homem é lugar onde ninguém anda e ninguém conhece, né? Por quê? Nem ele mesmo conhece, nem nós mesmos. O homem em si é o homem e a mulher. Nem nós mesmos, né? Cientistas estudam, 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 mas ainda tem muito a estudar porque não consegue, até hoje não conseguiram evidenciar e ter uma certeza com relação à esquizofrenia se ela realmente tem ou não um tratamento, tá, gente? Por exemplo, ou se ela tem ou não, né? Aliás, ela tem um tratamento da onde ela surgiu, por que que ela surgiu, entendeu? Qual o motivo pelo qual você desenvolve uma esquizofrenia, né? Por exemplo. Então, tem suspeitas, né? Tem aí as suspeitas que eles têm. que eles demonstram pra gente na literatura, porém, ainda não é totalmente comprovado ou evidenciado. Então, aqui, as pessoas com doenças crônicas, né? Sofrendo do coração, né? Pessoas que têm aquele problema cardíaco, pessoas que têm hipertensão, que é a pressão arterial elevada, asma, diabetes, história de trombose, com artroses e outras doenças reumáticas, né? A sida, né? E aí, a fibromialgia, cancro e outras doenças mais que elas podem chegar a cair na depressão mesmo, porque são doenças necessitadas que de uma certa forma ela vai ter que conviver com ela. Principalmente essa, a que eu acho assim, que maltrata mais ainda a pessoa fora o câncer, né? A fibromialgia, porque, não sei se vocês conhecem, mas a fibromialgia ela faz com que toda a região óssea onde tem aqui as articulações, os encontros, né? Articular doam, então dói todo o corpo dessa pessoa, ela sente dores terríveis, né? Então, eu creio que é a que mais judeia dessas pessoas assim, né? E aí, as pessoas que coabitam com um familiar portador de doenças graves e crônicas, como, por exemplo, pessoas que cuidam de doentes com Alzheimer, chega num determinado tempo em que ele pode chegar a desenvolver aí a ansiedade, né? e depois a ansiedade aí essa pessoa pode chegar a ter uma depressão. Pessoas com tendência para ansiedade e pânicos, né? Pessoas com profissões geradoras de estresse, aí eu digo para vocês, a nossa profissão, ela é uma profissão geradora de estresse. Vocês sabiam que a maior parte da população da nossa área, muitos, quando terminam que aposentam, eles passam a desenvolver algum transtorno mental devido ao estresse, a gente chama de estresse pós-traumático, né? E, ou em circunstâncias de vidas que causem estresse, né? A depender muito como a pessoa vive, né? Aquele ritmo faz com que a pessoa, ao longo dos anos, você imagina, a nossa profissão é assim. Você trabalha num ambiente onde você está cuidando de vidas, né? Você é responsável pelaquela pessoa quando você adentra aquele local do hospital. Aquela pessoa tem uma parada cardiorrespiratória naquele momento e você já conjunto com o enfermeiro e chama o médico e você já reinicia aí a RCP, né? E aí você já começa a fazer as compressões, já começa a fazer as ventilações e aí o médico chega e vamos tentar reanimar esse paciente. É um estresse porque movimenta toda a enfermaria, todo aquele local, porque a partir do momento que isso ocorre, a gente chama o aporte de pessoas vai estar nos ajudando a realizar a massagem, né? Porque é dois minutos, um círculo de dois minutos, então você cansa, né? É estressante. E aí essa pessoa passa a ter um plantão de seis, aí ela diz que de seis ela consegue fazer doze, aí de doze ela consegue fazer mais doze, aí faz plantão de doze, doze, doze para vinte e quatro, e aí ela vai perdendo o sono e a gente sabe que é no sono que você repõe, é ao dormir, é ao você repousar, que você relaxar, toda a tua estrutura é que começa a fazer toda aquela limpeza do teu organismo, o teu próprio organismo começa a realizar essa limpeza, retirando tudo aquilo que foi gerado durante o dia, que não há necessidade, né? a gente chama de uma desintoxicação enquanto você dorme, né? Então sua pele libera suor, libera poros, através do suor ela libera resíduos, substâncias que foram produzidos no seu corpo e que você começa a liberar durante você estar dormindo, né? É quando você dorme, e é quando você dorme que mais o teu organismo trabalha, né? Que vai começar a fazer essa limpeza. E aí aquela pessoa, eu falo limpeza, gente, porque começa a realizar aquele relaxamento muscular, a tua memória se desliga, né? Você consegue relaxar a mente, você dorme profundamente, então quando você entra num sono profundo, você já relaxou, você já está todo relaxado, né? Então aí é que entra os nossos amiguinhos, né? Que a gente não quer de jeito nenhum perdê-los, que é a nossa imunidade, eles entram num processo e começam a combater aquele inimigo que de uma certa forma quer tentar causar algo mal a gente naquele momento, né? Então ele vai entrar lá e vai começar a trabalhar bem assíduo, né? Nisso que ele não vai trabalhar de dia, ele trabalha 24 horas, nosso organismo funciona 24 horas, lembra, né? Bomba, coração, bate, impulsiona sangue, oxigena e assim sucessivamente, né? Mas enquanto você estiver trabalhando num local que gera estresse, você perde sono, você pode ter certeza que no futuro qualquer patologia com relação à mente você pode desenvolver, porque você não pode ter, para ter uma vida saudável, você tem que ter 8 horas de sono. E aí tem uma história que a gente sempre escuta de vez em quando alguém posta nas redes sociais que fala assim, ó, você leva a vida inteira, você trabalha, né? Você estuda para se formar, para ter uma vida boa, né? Aí você quando chega aos 40, você tem aquela vida boa, né? Que vai, quando você vai tentar desfrutar daquela vida, daquilo que você construiu, do dinheiro que você guardou, aí você começa a adoecer, aí aquilo que você ganhou, você vai utilizar para você tratar, tratar a doença a qual você desenvolveu, porque você não se cuidou adequadamente como deveria, né? No corpo rapidamente no decorrer da tua vida. E aí, pessoas com dependências de substâncias químicas como drogas, álcool, né? E pessoas idosas, tá? Alguém até que tenha uma dúvida com relação à... à depressão? À depressão, a fobia, né? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar. Aqui, gente, a gente vai explanar um pouco os sintomas da depressão, né? Quais são esses sintomas que essa pessoa refere ou você observa? Ela tem uma mudança de humor muito rápido. Lembra que eu falei que aquelas depressões em que a pessoa é... ela vai? Quando pensa que não, ela dorme, ela tá feliz da vida, brincando, no outro dia ela acorda já totalmente mudada, no canto dela, não quer falar com ninguém. É... Ou ela passa por você, todo dia ela fala com você, passa por você, ela responde, dá bom dia e tal, e aí no outro dia ela passa do mesmo lado, não responde, não olha pra você e vai embora. Você viu, fiz alguma coisa essa pessoa? Gente, o que será que aconteceu? Não, é a mudança de humor dela que faz com que ela tenha essa atitude. Então, a modificação do apetite falta ou o excesso de apetite, tá? Perturbações do sono, sonolência ou insônia, ela não consegue dormir direito ou quando ela dorme, ela consegue sentir a mente dela trabalhando. Então, ela não relaxa a mente, a mente fica trabalhando, a mente fica ali todo o tempo ativa, ela não consegue relaxar, né? Então, começa a desenvolver a insônia, porque, de uma certa forma, ela vai acordar, ela vai se dispersar e ela vai tentar dormir de novo, tentar relaxar, ela não consegue, tá? E aí, fadiga, né? Cansarço, perda de energia, né? Lógico, não se alimenta, não aceita alimentação, não dorme, com certeza, ela vai apresentar uma fadiga muito grande e um cansaço, né? Porque ela tá perdendo energia. O que que me dá energia? Eu tenho que comer, eu tenho que me alimentar, eu tenho que beber água, eu tenho que hidratar meu corpo para que eu comece a produzir energia, né? E aí, o nosso organismo, ele tem uma função que você, de guardar a energia, né? As reservas de energia e, de uma certa forma, essa pessoa ela não tá comendo, então ela não tá ajudando o organismo a armazenar mais energia, então ele começa a utilizar aquela energia que foi armazenada e vai chegar ao limite em que ele não tem mais de maneira nenhuma e essa pessoa aí começa a definhar, né? A emagrecer, né? Os sentimentos de inutilidade, ela se sente inútil, ela acha que tudo que ela faz não tá certo, não tá perfeito, as pessoas não elogiam, né? Não gostam do que ela faz, falta de confiança, de autoestima, né? Ela não confia em si mesma, ela não consegue elevar a autoestima, ela é sempre aquela pessoa pra baixo, aquela pessoa negativa, aquela pessoa que tudo ela acha que vai dar errado, não vai tentar porque não vai conseguir, né? Tem os sentimentos de culpa, ela, na hora, ela tem raiva, né? e aí fica chateada porque gostaria que as pessoas vissem nela o que ela imagina e ora, ela tem aquele sentimento de incapacidade, né? Através da culpa, ela se sente incapaz de qualquer coisa e aí ela tem a falta ou alterações da concentração, né? Então, ela não consegue se concentrar de uma certa maneira, né? Começa a ficar hiperativa, né? E aí, é, preocupação com o sentido da vida e com a morte. No início eu falei, né? Que elas têm pessoas que chegam a uma conclusão que acha que a vida dela não tem necessidade dela estar continuando respirar, ela não vê motivo nenhum pra ela estar respirando, né? Pra ela estar ali naquele momento, né? E muitas delas levam a tirar a própria vida justamente porque acha que ela indo, ela resolve o problema e não é assim que funciona, mas na mente dela, ela pensa que ela indo, né? Ela tirando, ela chegando a morrer, né? A morte vai resolver todo aquele problema que ela tem que está atrapalhando a mente dela, que está fazendo com que ela torne uma pessoa que ela não deseja ser, né? E aí ela perde aí esse desejo de continuar vivendo, né? E aí desinteresse, né? Apatia, ela começa a ficar apática, né? Tristeza, uma tristeza profunda, alterações do desejo sexual, ela não sente vontade, nem demonstra, né? e aí torna-se uma pessoa também irritada, né? A irritabilidade vai estar presente porque ela não come, não se alimenta, ela começa a ter pensamentos negativos, esses pensamentos negativos começam a deixar ela um pouco mais preocupada do que o normal e aí começa a ficar irritada por qualquer coisa. E manifestação de sintomas físicos, como dor muscular e dor abdominal e enjoo. A dor muscular porque a musculatura dela, desidratada, tá pedindo, né? Ajuda, me hidrata, me socorre, eu preciso, né? Ser hidratado, ser alimentado, né? O estômago não tem nada, tá tudo vazio, ele precisa trabalhar e ele trabalha constantemente, ele precisa estar degradando alguma coisa, porque ele tem o relógio biológico, nós temos o nosso próprio relógio biológico e que ele determina ali, ele demonstra a hora que ele vai começar a sentir fome e ele diz pra você eu tô com fome e essa hora do relógio biológico é quando você começa a sentir o cheiro da comida, o libido da comida, né? Começa a aumentar e aí você sente vontade de comer. Isso é o teu relógio biológico mandando informação pra ti que ele já está começando a degradar e ele quer receber o alimento, entendeu? E enjôos, ela tem bastante enjôos, né? De uma certa forma. E a gente vai parar aqui nos sintomas da depressão, no slide 22, tá? Alguém até aqui gostaria de se manifestar, contar, conversar, falar sobre alguma coisa que evidenciou, que evidenciou, gostaria de tirar uma dúvida com relação à matéria ou conteúdo também. Luísa, tem alguma dúvida? Natália, Pâmela, Luísa, Natanael, Keliane, Eliângela, tá tudo tranquilo? Beleza. Até porque, né, a gente sabe que a depressão, ela está sendo muito batida, né, muito falada, muito relatada, né, e eu gostaria de citar para vocês também, falar para vocês que muitas das vezes e o aumento está cada vez mais chegando a essa depressão, esse aumento dessa depressão com relação às redes sociais, né, algumas pessoas se apegam demais, né, e começam a se afastar da família, começa a se, se dessocializar, né, ela não socializa mais, né, então as redes sociais, por um lado, é uma coisa boa, mas também por outro, ela não é legal, porque ela chega a causar, aí, dificuldades que essa pessoa vai levar a um longo período de tempo, né, até porque tem pessoas que são muito curiosas e passam a desenvolver medo vão, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que gostaria de ver como é que fica um corpo, né, após a morte, com tantos dias, e aí ela procura na internet e ela vê aquela imagem e através daquela imagem ela fica tão assustada que o organismo dela, de uma certa forma, bloqueou e quando ele bloqueia, aí ele começa, a pessoa começa a se sentir, ter aquele sentimento de medo, de dificuldade, né, aí eu vou morrer, vou ficar daquele jeito, e quando eu morrer, será que eu vou acordar lá dentro, ninguém vai estar lá para me salvar, muitos pensamentos, muitas coisas que vai fazer com que a mente dela comece a trabalhar aceleradamente e aí pode chegar a desencadear aí um problema maior, né, qualquer patologia dessas a qual a gente se referir. E no mais, tenha uma boa tarde, tá, daqui um pouco, é, tenha uma boa tarde, fiquem com Deus, tá, tá,